18 de janeiro 2023, mês 1, Brasília, capital federativa do Brasil, PX9 América 5050, o rádio operador é Costa, essa é uma estação da capital federativa do Brasil, estação que nesses últimos 30 anos, nós estivemos presentes na estação, na casa de muitos operadores no território nacional e internacional. Tudo aquilo que é possível para uma pessoa que conhece o poder e o valor desse sistema de comunicação, o qual eu sou aficionado, sou apaixonado e faço parte dessa família, que é a família dos 11 milhões de amigos, uma família que não se resume somente às estações de Brasília, mas resume-se aí às estações das 27 capitais e dos nossos 5.570 municípios. Eu não sei qual é o horário, dia, momento que cada colega terá acesso a esse vídeo. Esse vídeo está sendo montado, elaborado, aqui na capital federativa do Brasil, com o conhecimento e os recursos que nós temos disponível. Mas, eu como usuário da faixa do cidadão, como usuário de vários equipamentos que passaram pela minha mão, pela minha vida nesses últimos 30 e poucos anos de banda do cidadão, eu não poderia de forma alguma deixar passar em branco, principalmente que nós estamos aí nos aproximando do dia 26 de janeiro de 2023. Essa é uma data muito importante para os operadores de todo o território nacional. Estaremos completando 53 anos de Brasil. Eu até gostaria de estar mencionando nome por nome de operadores, grupos, associações que esteve no ar e muitos que ainda estão nesses últimos 33 anos aí, 34 anos, que antecede a nossa permanência aqui na Banda do Cidadão. Mas, eu não tenho esse controle todo e, com certeza, deixaria muitos grupos e associações e operadores de fora, operadores que foram muito importantes para a nossa Banda do Cidadão. A nossa Banda dos 27 MHz, ela não só é importante na vida de cada operador, mas, eu já participei de muitos QTC, já tive a oportunidade de ajudar muita gente através do rádio. E eu não sou exceção. Muitos e muitos operadores nesses quatro cantos do território nacional, e é interessante que nós utilizamos também aí ao internacional, muita gente já ajudou, muita gente através do rádio, com problemas diversos. principalmente, se a gente voltar lá, é... a 1960, quando os primeiros equipamentos da Banda do Cidadão surgiu no Brasil, ainda não havia legislação, ainda não havia autorização, essas foram informações obtidas, né, de operadores aí que estão aí na sua casa de 70, 80 anos, alguns estão aí ainda, outros já são falecidos. E, para esses operadores que lutaram, que fizeram tudo quanto foi possível, para que, em 26 de janeiro de 1970, a nossa Banda dos 27 MHz se tornasse legal no país, e que todo cidadão e a cidadã que já tinha equipamento, ou aqueles que almejavam ter um equipamento para melhorar as suas condições de comunicação, já que não havia outro meio de comunicação popular, não havia telefonia fixa para todos, a telefonia celular, nem se imaginava, a rede de internet também não se imaginava, hoje nós temos o WhatsApp, que podemos mandar mensagem em tempo real, foto, vídeo, áudio, para os quatro cantos do mundo, nada disso existia entre 1960 e entre 1970, de forma popular. É bem verdade que radioamadores que radioamadores já tinha a sua rede bem forte no país, mas a maioria da população ainda andava quilômetros, lego, distâncias enormes para poder transmitir uma informação ou comunicar um fato às autoridades. E com a chegada da faixa do cidadão e com o seu crescimento entre a população que precisava desse meio de comunicação, ela cresceu no Brasil inteiro, oferecendo melhores condições para esses brasileiros. Aí, então, eu estou aqui gravando esse áudio e exibindo aí na telinha do YouTube para vocês uma homenagem não só aos 53 anos da nossa banda do cidadão, quanto também quero aqui compartilhar com todos os operadores do território nacional e muitos internacionais os quais eu já tive oportunidade de modular, de falar daqui da minha estação em Brasília para outros países, embora não tenha o domínio correto e nem fluente da maioria dos idiomas que nós escutamos aqui na capital federativa do Brasil, mais a gente tem interagido e, portanto, eu também quero fazer hoje, após falar com alguns operadores em capitais distinta do nosso país, qual era a opinião deles, o que que eles tinham, o que que eles ainda têm de uma fabricante de equipamento que hoje nós não temos mais ela no nosso mercado nacional, embora ela foi produzida para o mercado internacional, mas através da Gloria Center, uma loja aonde os brasileiros eram muito bem atendidos lá em Cidade del Leste, eu tive a oportunidade de conhecer a ALA, uma fabricante de equipamento, a ALA CTE, e, de acordo com o que está aqui em seu catálogo, ela tem aí a sua origem, né, na Itália, e, por alguma razão que esse operador desconhece, essa empresa desapareceu do mercado da comunicação, parece que houve alguns problemas na região onde eles fabricavam, onde eles montavam os equipamentos e distribuíam para o Brasil e o mundo, e isso fez com que essa empresa desaparecesse do mercado internacional, internacional, e 99 ou 100% dos seus equipamentos que hoje estão na casa da maioria dos operadores do território brasileiro, não só os equipamentos relacionados à rádio, mas o catálogo dela com 98 páginas, página, ela trouxe diversos equipamentos através de Cidade da Olesse para o território brasileiro, quantos e quantos operadores e hoje no cenário nacional e internacional tem o privilégio aí de ter o ALA 560, o ALA 555 e também outro equipamento que foi muito vendido no nosso mercado, o ALA 8001, um equipamento com uma qualidade excepcional de recepção, de transmissão, frequência, um equipamento completo, tivemos também a oportunidade de ter aqui no nosso mercado o ALA 87 o ALA 87 um equipamento também completo, um equipamento excelente para o uso não só nas estações fixas, mas para as estações móveis, foi um equipamento excepcional, um equipamento de rendimento, de qualidade, motivo de orgulho, toda vez que a gente estava modulando o barra móvel, que alguém escutava a modulação, perguntava, Costa, opa, tudo bom, bacana, e tal, indicativo de lá, indicativo de cá, e qual equipamento que você está utilizando? Ah, eu estou utilizando aqui na minha unidade móvel um ALA 87, rapaz do céu, que equipamento maravilhoso, rapaz, que equipamento bacana, olha, eu estou aí economizando e dentro de alguns dias, outro dentro de alguns meses, eu também vou até Foz do Iguaçu, vou até Cidade do Leste, até a Glória Center, também comprar um equipamento desse, porque ele é um equipamento excepcional, além dos rádios que a ALA fabricou, não só com banda lateral, mas com amplitude modulada, nós tivemos também os HT, o ALA 36, e tantos outros, que vocês estão vendo aí, na telinha, através desse vídeo, que nós montamos, para contar um pouquinho da história da ALA, eu talvez não seja a melhor pessoa para contar a história da ALA, mas tivemos há poucos meses em Foz do Iguaçu, e procuramos obter alguma informação a mais sobre a ALA, mas não conseguimos obter um contato maior, mas mesmo assim, muita gente aí tem o ALA 19, o ALA 16, o ALA 54, todos têm esses equipamentos, além de um que foi o ALA 21, tá bom, um equipamento em amplitude modulada, que muita gente tem esse equipamento até hoje, os HT, o ALA 38, um dos mais populares, também tem aí o ALA 80 barra alfa, com o fabricante ali, a Mídula CTE, que a Mídula até hoje tem, a Mídula inclusive eu acho que anda produzindo outros equipamentos, os acessórios que tinha, né, os cabos de saída de força, as bases com imã, para que a gente pudesse não perfurar o veículo em lugar nenhum, e poder colocar, os equipamentos de VHF que a ALA produziu, né, o ALA CT 180, né, foi um dos HTres de VHF muito fabricado, 180, 170, muito, muita gente no território nacional tiveram oportunidade de usar esses equipamentos, além de equipamentos canalizados também, né, que ela fabricou, né, o ALA 160, 180, olha, vocês terão oportunidade de ver todo esse material que está aí na telinha de vocês, as antenas móveis, as antenas base, os equipamentos também para o marítimo, a linha de microfone base e para móvel, né, que foram produzidos pela ALA CTE, de forma que esses 28 anos que a ALA completa agora em 2023 e com o aniversário da faixa do cidadão de 53 anos que completa no próximo dia 26 e por eu ter o único catálogo, tá, eu tenho o único catálogo, tinha muito catálogo, mas cada colega que vem na nossa casa que tinha oportunidade de ver, se apaixonava aí que às vezes queria comprar e a gente distribuiu muito catálogo desse, alguns nós mandamos para outros estados, tem colegas aí que após ver esse vídeo vai dizer, ah Costa, eu recebi um catálogo, não recebeu ele totalmente de graça, porque eu não tinha dinheiro para bancar envelope, para bancar selo, e a gente quando trouxe esses catálogos lá da Cidade do Leste para Brasília, nós pagamos o excesso de peso, porque havia um controle de peso, mas a AB600, né, uma linha A da ALA, as fontes da ALA, fontes e lineares que são utilizadas até hoje pelos operadores do território nacional. Então galera, os carregadores, né, que tinha também, os medidores de estacionária, né rapaz, o K170, o K270, o 350, e muitos outros que eu não estou mencionando, é muita coisa, e como o catálogo está aí à disposição através do vídeo, todos vocês terão a oportunidade de ver e de poder contemplar. Para aqueles que conheceu, que tem alguma coisa, ou que algum equipamento passou pela mão de vocês, sabe do que eu estou falando, mas para uma grande parte dos operadores que chegaram aí nos últimos 10 anos, talvez 15, 20 anos, aí talvez não viveram esse auge da ala no território brasileiro. Embora esses equipamentos, eu acho que tem poucos deles que foram homologados no território nacional, mas a maioria não foi, mesmo assim, os operadores utilizaram por muito tempo, e ainda utiliza, hoje eu não tenho mais nenhum equipamento da ala em meu poder, devido aquilo que a maioria dos operadores atravessa, você tem um equipamento, de repente você precisa de uma grana, vem uma pessoa na sua casa e se apaixona pelo equipamento e você acaba vendendo no intuito de comprar outro tão logo seja possível e muitas das vezes a gente acaba não comprando. Mas eu tenho um orgulho muito grande de ter dois equipamentos da ala por aqui, é a minha antena ala espectro 1600, antena aí que de acordo com o fabricante com 9 dB de ganho, são 20 elementos no seu plano terra, é uma antena que tem me dado uma alegria muito grande nos contatos nacional e internacional e a outra que eu tenho é a titânio 3000, uma das melhores antenas pode ser que tenha mas que eu usei por isso eu estou me referindo dessa forma uma das melhores antenas para móvel que eu já tive oportunidade de possuir e olha que eu conheci muitas outras antenas através da Glória Center através de uma loja excepcional também que a gente tinha no Paraguai não podemos esquecer que foi Aquarius Aquarius no Paraguai também tinha tudo aquilo que você precisasse que o dinheiro fosse possível comprar